Aloha meu povo opa vamos lá então vamos lá agora com mais uma análise e agora vai ser dele de um jogo que poucos conhecem ou que poucos ouviram falar mas ele é um jogo bom por incrível que pareça sim é ele spec ops the line the line the line underline online tudo line ai que piada escrota spec ops the line é um jogo de tiro em terceira personal terceira pessoa lançado pela 2k games produzido pela tal jager 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 sei lá em 2012 aliás 2012 e ele tem o motor gráfico a real engine o que não parece mas tudo bem vamos lá eu acho que o som vai ficar alto aqui pra mim não não tá alto eu tô ouvindo uns chiados essa parte é sem som mesmo tá não se preocupem aí ó jager 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 acho que é jager 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 ok qual que é a história então deste jogo senhor vanessius bom já que esse jogo se trata de uma série vocês devem imaginar bom então ele deve tem que fazer parte das outros games da série né não é o caso de spec ops the line spec ops the line é um enredo totalmente diferente da sua série o que é estranho né é meio estranho para nós deixa eu ver aqui vamos selecionar um capítulo muito bem o game tem no total 15 capítulos eu vou nesse dia de edi eu vou criar um outro eu vou criar um outro mas você sabe como é né então é qualquer história então né senhor vanessius bom você controla o tal do senhor captain walker eu não sei qual que é o nome exato dele e ele junto com esses seus dois companheiros que são lugo e o adams eles vão para dubai isso mesmo isso aí é dubai eles vão dubai em atrás do coronel sargento sei lá chamado conrad que ele estaria desaparecido aqui nessa cidade de dubai então eles vem atrás do senhor conrad e aí vocês perguntam por que que a dubai ficou desse jeito porque estava acontecendo uma série de tempestades de areias fortes na em dubai e por isso que a cidade está totalmente pós apocalíptica assim desse jeito várias pessoas evacuaram menos algumas algumas ficaram e aí enfim só que daí você pensa porra que história chata né seu cara vai lá ele vai em dubai resgata o cara lá e salve e é tipo meninas super poderosas salva mais um dia graças ao esquadrão delta né que eles participam mas na verdade não é bem assim esse jogo é surpreendente galera a história você realmente você começa a jogar e você quer parar mas daí com o decorrer você vai prestando atenção na história e cara é uma controvérsia dos inferno cara é muito boa a história a história realmente merece um destaque felizmente né eles fizeram uma história decente e não fizeram aquela arroz com feijão é uma história realmente é eu vou tentar dar um spoiler ah não eu sou muito filha da puta mas é esse esse jogo ele lembrou um pouco do filme é o amigo oculto não sei se vocês já viram acho que vocês já pelo menos devem ter ouvido falar né do tal amigo oculto né onde a menininha lá cria um um amigo imaginário e tal não quer dizer que ele cria amigo imaginário e tal mas a a ideia é a mesma né vocês pra quem jogou deve ter deve estar ligado aí mais ou menos como é que é a história né então mas enfim né eu não vou falar muito mais sobre a história até porque eu dei um pequeno spoiler mas mas enfim né é isso aí a história dele é muito boa acho que é o ponto principal do jogo né mas enfim é porque que eu tô parado aqui né pra mostrar pra vocês os gráficos os gráficos desse jogo eles são tanto quanto peculiares porque olha só você vê assim é que nem just cause 2 estão ligado então just cause 2 ele também tinha os gráficos assim das paisagens muito bonitas muito bem feitas os cenários assim do jogo realmente são muito bonitos né porém porém as texturas dos personagens e tal é uma coisa escrota demais meu filho os gráficos dos personagens não são não são muito bons outra coisa que merece também destaque no jogo é sua trilha sonora aham é uma trilha sonora bem selecionada bem caprichada mesmo que vale a pena vale a pena o que meu Deus do céu mas enfim falando um pouco a respeito sobre o som ainda do jogo não carai eu não quero colocar silenciador na minha M4A1 eu quero colocar ah não a MP não tem ah cara então eu vou colocar nessa daqui mesmo né fazer o que é o que que eu tava falando mesmo ah é o som né outra coisa bem estranha no som é que tipo assim o Captain Walker sabe quem que dubla o Captain Walker é o tal do no sei Nolan né Nathan Nolan acho que chama quem que é esse cara é o cara que faz a dublagem do Nathan Drake o que é ele mesmo gente ele fez a dublagem do Captain aí nesse jogo estranho né velho mas você fala é legal né bacana pelo menos a voz e aí outra coisa que é interessante também da história é que os personagens tem carisma né pelo menos eles sentem emoções eles tem assim aquele clima de amizade e tal né enfim a história é muito interessante cara vocês tem que ver opa uma coisinha chata desse jogo é a inteligência artificial por que ela é ruim não ela é muito boa velho isso compromete na dificuldade do jogo que é um pouco elevado né você realmente vai morrer pra caralho nesse jogo mesmo no normal isso a inteligência bom é não é que a inteligência artificial ela seja boa mas é porque tipo assim parece que os caras tem um tal do embot sabe o que que é um embot é aquele hack lá onde os cara usam no cs nesses jogos assim onde o cara só mira e acerta todos os tiros no cara né então você nem colocou a cabeça assim pra fora os cara já acerta 5 tiros velho então é meio complicado isso né velho mas a inteligência artificial também ajuda agora olha eles não estão acertando muito porque eles estão atirando nos outros ainda bem né que tem os meus amigos aqui se eu tivesse sozinho mano esse jogo seria impossível sério mesmo outra coisa também né você pode comandar né os seus amigos o Lugo e o Adams você pode mandar comandos né pra eles poderem atacar poder tacar uma stun grenade só que uma coisa muito broxante é que esse jogo não tem co-op o que? não tem co-op nem local e nem online o que nos resta é somente o modo online pra gente poder jogar com o povo e o modo online pelo menos presta? não o modo online dele é o mesmo arroz e feijão que a gente tá acostumado a ver em jogos de tiro matar matar e matar e matar e o único objetivo é matar então o jogo do o online dele não é nada revolucionário né infelizmente se pelo menos tivesse um co-op já tava tudo de boa já tava tudo de boa mas ele não tem cara realmente é uma coisa meio chata cara ele está pronto bom beleza beleza outro defeito do jogo são as suas telas de load sua telas de load é muito demorada e como é que você morre muito nesse jogo você cara é um inferno atrás de outro inferno pra ficar carregando essas merda Realmente broxante, cara E um pouco dos controles O único defeito do controle que eu achei É que é o seguinte Pra correr, pra pegar cobertura É o mesmo É o mesmo botão Aí, se tipo assim Você tá correndo do cara, ah, o cara tá ali Tá metendo bala em mim, tô quase morrendo Ah, eu vou correr Beleza, às vezes você fica pegando cobertura Na parede, vamos dar uma ideia Um pouco melhor Tá aqui atirando no cara, beleza? Aí você vai correr, ah lá, ele pega a cobertura Aí o cara te fuzila Mesmo Que merda Eu não sou fumante Tá vendo, hein, bote Os caras mal saem Pra atirar e já acerta tudo Ah lá, agora vamos tacar a flashbang Puta que pariu, hein Vocês não sabem pegar a cobertura, não? Você pode mandar O comando Pro cara do Do seu time, né Reviver Mas uma coisa interessante Também, ah lá, ó É que quando eu morro O jogo acaba Eu não posso ser revivido Interessante, né? Tanto quanto idiota Ao mesmo tempo Meu Deus, cara Morreu Cover no... é o tempo inteiro no jogo, cara Você tem que pegar cover mais cover A movimentação assim, né? Dos personagens também É o tanto quanto realista Menos a do protagonista, né? Você pode estourar os miolos dos caras Os caras morrem de uma maneira bem interessante, né? Não é que nem certos jogos Onde o cara Só esboça um tipo de reação Quando ele leva tiro em qualquer lugar, né? Então, ou quando ele morre Ele morre já caindo de costa do chão Não Isso aqui, pelo menos Eles morrem de um jeito Um pouco mais natural Caramba, viu? Oba, sniper Eu não gosto de sniper Mas a sniper nesse jogo é legal Bom, uma coisa que é Meio escrota Da inteligência artificial também É que de vez em quando Ela fica parada na sua frente Tirando, né? Mas tirando isso O resto tá tudo de boa Ah lá, ó Quer ver? One Two Três Ops Perdei a cabeça? Chama a Nils Chama a Nils Ah lá, outro lá, ó Ah lá, ó Perdei a cabeça Mula Mula sem cabeça Ah Ah Ah, outro ali Deixa eu tirar o zoom Ah lá, ó Bota a fuça aí de novo Isso Isso Lindo Aí vem a pergunta Vale a pena Comprar esse jogo? Vale a pena jogar? É o seguinte Você que curte experiências Cinematográficas, né? Quer uma história decente Uma história legal Esse jogo é pra você Né? E se você gosta também De jogo de tiro em terceira pessoa Esse jogo é legal Ele responde bem os controles e tal É... Só pra aquele pessoal Que é um gamer assim Que busca uma inovação No multiplayer online Ou um co-op E esperava que esse jogo Tivesse um co-op Fiquem sabendo Que ele não tem É uma coisa Que é realmente triste Mas o jogo Ele é bom Eu não sei porque Os sites de análise Estão dando uma nota Regular pra ele É porque Como eu já falei pra vocês Né? Ou pra quem não acompanha Muito o meu canal É tipo assim Esses sites de análise Grandes, né? Eles tem um requisito Muito legal De fazer análise O jogo tem gráficos bons? Nossa Não importa o que o jogo apresente O resto tudo é ótimo Maravilha nota 9, né? Vai lá Reviver ele Vai Pelo amor de Deus Não vou ficar revivendo vocês não Tô parecendo babá E se o jogo for bom E ter os gráficos ruins Como é o caso desse aqui O gráfico O jogo é uma merda Eu não dava pra entender, cara O jogo ele é bom, sim Ele é bom pra você curtir Aí algumas horas O modo campanha Gira em torno de Sete horas Oito, mais ou menos É um jogo que eu recomendo Mas não é pra sempre, né? Esse jogo, né? Não é aquele que você vai ficar Semanas, meses Trancado Dentro de casa, né? Só algumas horas Assim, alguns dias, né? Pra você curtir aí Se alguém te oferecer Esse jogo de graça Pegue, né, velho? Ai, ai, ai Ai, meu Deus do céu, cara Parece que tem porra Na minha garganta Ai, eu não falei isso, velho Eu não falei isso Não tem porra na minha garganta Bicha Vai Bota a fucinha Bota a fucinha Bota a fucinha Bota a fucinha Seu otário Vai, vai Olha lá, ó Eles ficam lá Sussa, olha lá Vai perder a fucinha Isso Maravilha Olha lá, ó Linda Parece que os caras Não vão sair daí mesmo Já Elvis Você tem que partir pra cima deles Com extrema cautela, ó Tá vendo? Que o aimbot aqui é atacado Nossa senhora E o meu também é uma maravilha, né? O meu aimbot Olha como é que é o esquema de granada, né? Bem interessante Ah, não é flashbang De novo Ele tem três tipos de granada, né? A granada normal A stick grenade Que gruda A vá E a stun Mas que saco Cês tão morrendo agora? Vai lá Eu te dou cobertura, meu amigo Pode deixar Tá comigo, tá com Deus Que agora o bagulho aqui é embote Eu já ia atirar em você, velho Vazar, 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 vazar Ah, sim Cês percebem também Um pouco dos gráficos Quase assim Que a iluminação Um pouco exagerada, né? Só um pouquinho Olha, já tô quase pra morrer, já Nossa, maldito, viu? Mano, se você for naquele Ninja No COD Aqueles mega fodão No COD Cê vai morrer Nisso aqui Não adianta, velho Isso aqui não é Não é pra qualquer um, não, velho Só que o cara Tem que ser gamer Tem que saber Atirar E matar mesmo Se você conseguir zerar Esse jogo Sem morrer Não é que seja Extremamente Foda, assim Cês percebem, ó Que até de boa Mas se você Fizer graça Ou der uma deslizada Do nada Assim, né? Fudeu, meu Meu, meu Fudeu Aí você virou Banquete Oh, caralho Aí, ó Vamos embora Vamos embora Porque também acabou a minha análise E é isso aí, galera Esse jogo é legal Vale a pena, sim Vocês darem uma conferida nele E então é isso aí, galera Valeu Em tese, mané Desce É noises É noises Eu falei agora É noises É nois É nois É nois É nois